Esse policial acreditava que seria mais um dia normal no seu trabalho, quando de repente encontrou a mala e tudo mudou. Nessa mala tinha uma etiqueta que falava, chame o FBI. Com a chegada do FBI, acontece a primeira surpresa da série. Ali dentro não continha uma bomba, e sim uma pessoa. De repente a mala começa a se abrir e sai de dentro uma mulher com o corpo todo tatuado e aparentemente desnorteada. Ela nem sabia onde estava, nem sabia qual era seu nome, simplesmente muitas luzes. Ela não lembrava de absolutamente nada, mas o seu corpo trazia grandes respostas. E a primeira grande polêmica das tatuagens é que nas costas dela existia o nome de um agente especial, Kurt Weller. Logo ele foi cobrado pela sua superior, que ele também não sabia responder e ninguém sabia. E nesse momento a série começa a ganhar um tom de suspense. E já que todos estão em busca de resposta, nada melhor do que mandar ela para campo para ver se ela consegue lembrar de alguma coisa. Nesse momento, Kurt Weller é contrário à decisão da sua superior. Mas de qualquer forma ele está ali para cumprir ordens, então ele vai atrás do chinês. Acontece que o suspeito consegue fugir e o agente vai atrás dele. Nessa hora ela toma o seu primeiro tiro na série. Só que nesse momento teríamos uma grande surpresa. Ela consegue se recuperar e vai atrás do seu companheiro de equipe Kurt. E ele simplesmente está tomando uma surra do chinês. Para a sorte dele, ela simplesmente consegue lembrar que também é uma tiradora. E com isso ela consegue acertar um disparo no ombro do chinês. Isso foi um pequeno resumo de tudo o que acontece nessa série. Inclusive nesse episódio, se você quiser assistir completo, é só entrar no nosso canal do Telegram. O link vai estar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário.